Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Papo reto. Pra ser honesto com você, eu sentia que nem o super-homem. Foda. Eu me sentia... Cara, eu achava que não tinha peso que eu não conseguia levantar, era só eu me focar, eu me concentrar. Eu sentia que eu era indestrutível, principalmente quando eu consegui botar ali 2.300 libras, que é uma tonelada no leg press. A gente viu que é 1.043 quilos. Meu Deus do céu. Então depois de... Mítico é 10 eu. Depois disso. 10 vezes eu. É um carro, cara. É um carro, ele tá aqui, ó. Exatamente. É tipo um carro mesmo. Depois que eu fiz um press, 9 reps com 1.000 quilos, aí... Aí, bom, 9 reps. E o negócio é o seguinte, eu não tô... Eu tô falando pra vocês, mas vocês podem entrar no YouTube e ver. A gente viu a barra torta. Eu posso falar o que eu quiser, né? Eu posso falar isso, mas eu... Mas tá lá. Exatamente. Como que surge um desafio desse ali? A barra até entortou. Você estava na academia, aí do nada a galera fala assim... Duvido, hein? 230 libras, hein? Fala assim, do nada. E você fala assim, eu aguento. Como que é isso? Como que foi? Então o que aconteceu foi que... Eu tava fazendo o agachamento naquele dia. E eu já tinha... Eu já tinha feito o deadlift com... 400 quilos. Duas reps. 360 mais ou menos. Então eu falei, pô, se eu fiz um deadlift de 360 quilos... Cara, eu consigo fazer um agachamento. Daí, quando chegou a hora de eu fazer... Eu tava pilhadão. Eu não via a hora. Eu queria fazer duas reps, né? Eu já tinha feito antes. Então, quando eu entrei na barra pra fazer o agachamento... Entrei embaixo da barra, eu tava pilhado. Eu tava motivado. E na minha cabeça, eu queria fazer duas reps. Então na primeira rep, eu falei... Cara, tá leve. Meu Deus. Na segunda rep... Aí, eu desci... Agachei mais profundo. Eu falei, cara, esse negócio tá fácil. Mas como eu tava com a meta de duas reps... Eu devolvi a barra. E assim que eu devolvi a barra, eu fiquei bravo. Eu fiquei decepcionado. Porque eu conseguia meter mais umas quatro reps fácil. Então, em vez de tentar fazer aquilo de novo... Eu falei, cara, é o seguinte... Eu vou pro próximo exercício... E eu vou... E eu vou pras cabeças. Eu vou até o máximo. Porque eu falei que eu era o super-homem na época. Então, a gente colocou ali... Muito peso. A gente colocou o máximo que dava no leg press. Não cabia mais. Não tinha mais peso pra colocar. Não tinha mais espaço pra anilha, pô. Não tinha espaço pra colocar peso. Então, a gente carregou o negócio. A gente botou o tanto que dava no topo ali. Nas laterais. Pendurou as anilhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí... Na hora que você tá naquela posição... O que 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 tá passando pela sua cabeça? O que que te motiva ali naquele momento que você vai fazer aquele movimento? O que que acontece? Deve tocar essa música na cabeça dele. Eu vou falar... Eu vou falar pro senhor o que eu tava pensando. É boa. Eu tava pensando... Isso aqui vai tá leve. Vai tá leve. Que isso? Porque eu já tinha feito agachamento de 360 quilos, 2 reps. E eu aguentava 6. Fácil. Então, eu falei... Pô. Beleza, né? Isso aqui, ó. 900 quilos, 1.000 quilos. Isso aqui não vai ser nada. Não vai ser nada. Porque eu já tava motivado. Eu já tava ali. No game. Eu tava decepcionado. Tava frustrado. Porque eu não consegui encaixar 6 reps no meu agachamento. Então, quando eu olhei e vi... Todo aquele peso... Eu falei... Cara, isso não é nada. Isso aqui vai tá leve. E aí, eu mandei 9 reps. Facinho. Facinho. Soltei fácil. E depois que você faz isso, qual que é a sensação que dá? Eu sou realmente um superman. Sou Jesus na Terra. Sou Jesus vivo. Eu me senti... Eu me senti realizado. Porque eu falei... Pô. Eu tava com um medinho no começo. Mas eu cheguei e consegui. O meu único arrependimento é não ter feito antes. Não ter feito aqueles 360 quilos pra 6 reps. É um arrependimento. Tem alguém que você... Porque eu sabia que eu conseguia encaixar 6. Eu sabia. Na minha cabeça, eu tinha certeza. Mas eu não consegui na hora. Enfim, naquele dia eu não fiz. Tinha alguém que treinava com você, que botava do seu lado e pegava o mesmo peso que você olhava. Cara, você é tão bom quanto eu. Não, não tinha. Não, não. Ninguém tentava isso. Olha a mente de um cara de... Ninguém chegava perto. Mano, de alta performance. Ele... Eu... De coração. Eu senti ele meio... Puto. Por realmente não ter feito 6 aquele dia. Ele tava... Tipo assim... Mano, eu sei que eu consigo. Eu conseguiria. Caralho. Exato. Eu fiquei muito bravo. Cara, aquilo... Isso é uma loucura. E isso é muito foda. Porque tem tudo isso filmado. Então, não é só uma fala. Não é só uma falácia. Tá lá. A galera coloca no YouTube e vê essa parada. E isso... Pô, a gente tem inúmeros fisiculturistas aqui no Brasil. Assim como o Renan e tal. E alguns já vieram aqui. Todos, quando falam do seu nome... Pô, as pessoas se emocionam, Ronnie. Tipo assim... Pela sua dedicação na parada. E eu quero saber uma coisa. Porque assim... Beleza, a sua vida e tal. Mas tem muita gente que critica esse lance de... Muito peso. Pegar... Pra você. O que era isso? Esses desafios. Porque você fez com a sua consciência e foda-se. Era pra você. O que que era esse... Mano, uma anilha a mais. Uma repetição a mais. Mesmo que, tipo... Não precisasse. Seu abdômen não ia ficar maior. Seu peitoral não ia crescer mais. Mas você queria. O que era isso? Pra você. Bom... Eu sempre digo pras pessoas que me perguntam. Se você... Se você encontra alguma coisa... Que você gosta de fazer. Que você tem paixão por fazer. Pode ser o que for. Se você tem paixão pelo que você faz. Você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida. E pra mim... O fisiculturismo... Eu tinha muita paixão pelo negócio. De verdade. Eu ficava ansioso por treinar todos os dias. Naquela época e mesmo hoje. Então, pra mim... Eu fico ansioso. Eu não vejo a hora de ir pra academia. Pra me desafiar. Pra me... Pra puxar o meu limite. Primeira coisa que eu... O que eu pensava quando eu acordava. É que eu não via a hora de ir pra academia. Não via a hora de treinar. Então, é isso que eu tava sempre em mente. E não só isso. Eu também tô sempre ansioso... Pra trabalhar, né? Eu tava ansioso pra trabalhar na... Na delegacia. Como policial. Porque eu também adorava aquele trabalho. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança. Então, a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%. Você garante R$129,00 de desconto. Mais frete grátis pra todo o Brasil. Ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. E no site da descrição.